Como desenhar um olho passo a passo. A primeira coisa é que você vai fazer uma linha curva, vai ser a parte de cima do seu olho. Depois, logo na ponta, vocês vão puxar uma curvinha. E depois disso, vocês vão ligar as duas pontas. Agora vocês vão fazer um círculo, só que cortando a ponta dela, desse jeito aí, deixando essa parte pra fora. Agora vocês vão fazer a pupila, que é a partezinha pretinha do olho. E aí depois, com aquela partezinha da bolinha que ficou sobrando pra fora, vocês vão fazer a linha da pálpebra. E depois, a de baixo, que é a da água. Agora eu faço os brilhinhos e a sombra do olho, desse jeito aí. Agora, para os cílios, vocês vão puxar curvinhas para cima. É importante que a sua mão esteja bem suave, pra você fazer tracinhos bem lisinhos, assim, pra não ficar muito forçado. Aí eu reforço um pouco as sombras, e depois eu venho com a parte de baixo, que é praticamente a mesma coisa. E depois é só fazer essa bolinha que tem no canto do olho. E é assim que ficou. Esse é o olho que eu faço, que eu gosto...